Chevrolet comemora aumento no número de carros conectados. Cerca de 80% da frota já vem com Wi-Fi. Confira! Há exatos 5 anos, chegava ao mercado brasileiro o primeiro carro verdadeiramente conectado, o Chevrolet Cruze. Atualmente, quase toda a linha oferece o sistema, chamado de OnStar, que soma 215 mil carros conectados ativos no país, 80% mais do que no mesmo período do ano passado, representando o maior crescimento em volume. Em toda a América do Sul, a frota de carros conectados Chevrolet se aproxima de 350 mil unidades, colocando a marca na liderança absoluta deste território, que vem se mostrando cada vez mais relevante para o dia a dia do consumidor. Outro número que impressiona é o do consumo de dados do Wi-Fi nativo, considerado a mais recente tecnologia em conectividade veicular. Está disponível para novos modelos de Onyx, Tracker, S10, Trailblazer, Camaro e do próprio Cruze. A utilização mensal da internet do carro cresceu 30 vezes em 2020 apenas no Brasil. Segundo a GM, a aceleração digital provocada pela pandemia é um dos principais catalisadores para o crescimento do número de carros conectados e seus serviços. Atualmente, a taxa média de adesão pelo OnStar é de 88%. A oferta do sistema OnStar vem crescendo na linha Chevrolet e a tecnologia já está disponível para 11 modelos Onyx, Onyx Plus, Tracker, Spin, Cruze, Cruze Sport 6, Equinox, S10, Trailblazer, Camaro e Camaro conversível. A Chevrolet lidera a corrida da conectividade no mercado brasileiro, não apenas pela sua extensa frota de veículos, mas também por popularizar sistemas como o MyLink, lançado em 2013, também com o Cruze. Pode-se dizer que o simples pareamento do celular com a função VivaVoz do automóvel foi o primeiro passo da conectividade. A capacidade de projetar aplicativos dos smartphones, como o WhatsApp e o Waze na tela do veículo, o segundo. O terceiro nível é a possibilidade de comandar funções do veículo por meio do smartphone, através da telemática, como um OnStar. Enquanto o carro com Wi-Fi inaugurou o quarto nível de conectividade veicular no país, com inovações como a possibilidade de atualização remota de sistemas eletrônicos do veículo. Recentemente, a Chevrolet apresentou o primeiro carro com conceito sem fio do mercado, o Onix e o Onix Plus. O conceito de carro sem fio deve-se ao multimídia MyLink, contar agora com projeção sem cabo, e ao fato de o carregamento do celular poder ser feito por indução. A tecnologia está disponível para as configurações mais sofisticadas dos respectivos modelos. A linha 2021 da S10 e do Trailblazer também oferecem projeção sem fio compatível com sistemas Android Auto e Apple CarPlay.